O Pono Pono para vender casas, isso existe ou é uma farsa? Então... O Guru deve ter tido, que eu sei que você já tentou de tudo. Já. Ah, eu vendi uma casa com o Pono Pono. Aí, eu vi o só. Então, a gente vai mudar o sentimento que tu tem. Pode ser que tu tá assim, ó. Tem gente que diz, ah, eu quero o dinheiro. Mas aí, o que vai implicar o dinheiro? O dinheiro vai implicar que talvez tu vai ter que ter mais organização. Vai implicar que as pessoas, como é que elas vão ser tua amiga? Ah, se eu for rico, será que alguém vai gostar de mim? Aí, essas crenças que vão vindo. Por que eu não consigo vender minha casa? Quando surge uma crença, tu pode usar o Pono Pono. O que doeu em mim? Ah, assisti um filme e me doeu que aconteceu tal coisa lá. Porque não é todos, vocês sabem, né? Não é todos os assuntos que nos tocam profundamente. Por quê? No nosso corpo não tem essa memória, na nossa ancestralidade não tem essa memória. Se alguma coisa ali tocou em mim, aquilo que eu, ou o que eu não gosto em ti, ou o que eu não gosto em mim, eu sempre vou corrigir em mim. Se eu quero vender a casa, eu me pergunto, tá, mas por que eu não quero vender a casa? Vou limpar esse negócio com a casa. Por que que, por que que pra algumas pessoas as coisas são muito fáceis? Pra algumas não são. Ou até meu irmão falou assim, ah, tu comprou essas poltronas que a gente sentou nos primeiros aviões? Eu falei, não, tava disponível, eu peguei, entendeu? As outras estavam ocupadas, alguém não quis sentar lá, a gente sentou ainda. E beleza, o cara que sentou do nosso lado tava falando de ayahuasca, um monte de coisa, eu falei, ah, que legal. É sempre assim, por que pra umas pessoas são assim e pra outras não são? Olha, desde que eu saí da minha casa eu fiz, não fiz, não acho que não fiz nada errado pra ninguém, não magoei ninguém, e se magoei já pedi perdão, né? Porque eu faço todos os dias a oração do Rouponopono. A gente continua, a energia vai mostrando, vai trazendo, e aí tu faz, pensa na tua casa e pensa, o que é que tu não consegue vender ela? Qual o sentimento que vem? É, ai, tô perdendo um bem, ou talvez tu nem queira fazer. Sabe que a mesma coisa é a procrastinação, tem gente que acha que é procrastinadora, só que na verdade a pessoa nem queria fazer aquilo lá. Aí deixa pra depois, né? É a mesma coisa. Isso, o dinheiro. Tá, e tu não consegue guardar o dinheiro por quê? Por que que tu não consegue se organizar, fazer uma planilha? Sendo que é a coisa mais fácil que tem. Eu também tenho problema com planilha. Mas por que que eu não faço? Por que que eu prefiro deixar, sei lá, entra cem, vou gastando, sei lá. Por quê? Minha família teve problema com dinheiro. Tem problema com ter e não gastar, tem problema de briga por herança. Então, será que, eu até digo de vez em quando, mas não sei se eu quero ter tanto dinheiro. Mas é crença, né? Tipo, eu quero ter o suficiente, pra que ninguém venha e queira pegar. Aí tu anota lá tudo, tudo que vai surgindo. Isso eu tô falando da minha história. Mas na de cada um, como teu pai e tua mãe se relacionam com o dinheiro? Como? Cada família cuida do dinheiro. Nos relacionamentos de vocês, como que é o dinheiro do casal, por exemplo. Tem, eu até estava assistindo esses dias um documentário que falava que um não sabia do dinheiro do outro. Ou que só um falava, tipo, o outro não falava nada. Então, qual o meu relacionamento? Aí que eu entro o roponopono. Ele é relacionamento. Eu e o dinheiro. Eu, meu marido, dinheiro. A venda. As brigas da família, então, nem se fala. O que eu me sinto? Será que eu me sinto excluído? Como eu me sinto? Sempre que tem alguém que tá meio excluído ali, tem problema, né? Na família. Uma coisa que melhorou muito foi a minha convivência com meu pai, com minha mãe e com os meus irmãos. Mas pra isso, precisei morar sozinha. Por quê? A gente vai ficando mais velho, vai ficando cheio de mania também. Se briga muito por coisa do dia a dia. Então, não adiantava eu fazer roponopono e brigar com eles. Bah, não. Então, agora eu moro sozinha. A gente já não tem mais aquela coisa ali. Só tem hora boa, né? Vai melhorando também. Então, seria corrigir, de uma forma, corrigir um problema. Então, qual o problema que tem nessa casa que não vende? Eu quero vender um apartamento, uma casa, qualquer coisa assim. Mas aí, de uma forma prática, pra quem tá ouvindo, eu vou cantar o mantra ou falar a oração completa? Tu pode fazer só as quatro frases. E pensando na casa mesmo. Sabe, existem muitas, eu tenho as minhas amigas que fazem reiki e tal. Existem muitas casas, assim, mais antigas e tal. Que, sei lá, pode ser que tenha ainda algum habitante lá, digamos assim, sabe? Aí, tu vai fazer roponopono e vai pensar. Cara, mas é verdade. Meu avô não queria vender essa casa. Ele não queria vender a casa. Agora eu não consigo vender. O velho já morreu e tá atrapalhando a venda. Juro. Terreno, casa. Se tu fizer isso, ele vai... Pensa lá, tá lá agarrado no negócio. Mas existe muito isso. Eu recebo um montamento de casa. E ao contrário também, né? Cátia, eu comecei a fazer o roponopono e vendi minha casa. Beleza. Tu encontrou o que que tava travando ali. Funcionou pra mim. E funciona. E foi um canhão o roponopono. É. Tu nem sabe, talvez, o que que tinha lá prendendo. Se era alguém, se era uma energia. É, mas quando põe amor, né? Que é o... Aí, quem sabe, o vô que tava lá pensou, cara, olha, eu amo tanto meu neto, eu vou ter que deixar ele vender essa casa mesmo, ó. É. Não, vai servir pra ele, entendeu? Vou abandonar, vou continuar. Tem aqueles casos clássicos de casa de praia, né? Que fica e não vende, não sei o que. E as pessoas brigam por causa da herança. Casa de praia é um... É um clássico. Nossa, essa aí... Dá pra fazer uns roponopono lá. Nossa, que dureza, essas casas de praia. Venda de apartamento. Sinto muito, eu te amo. E, ó, e se vier uma pessoa na tua cabeça, minha tia, bah, minha tia realmente, ela brigava por causa dessa casa aqui. É ela que tá lá. Juro, sério, é ela que tá lá. Porque você pensa, né, e fica aquela energia encrustrada, né? Grudado, como a gente tá falando aqui, somos energia e a energia da... A casa tem energia também. É. Ela não quer ir, ela tá ali. Eu lembro que uma amiga falava, Cátia, tem umas coisas que tão travando, eu preciso fazer um CNPJ. Não manda um documento. Eu falei, amiga, qual medo que tu tem de fazer esse CNPJ? Tu não tá mandando um documento, o contador te pediu um RG, tipo. Sim. Demorou um mês pra mandar? Ah, não, mas é que eu tenho medo, porque eu vou ter que sair do meu emprego. Se der certo, eu vou ter que sair do meu emprego. Eu falei, mas que medo. Limpa isso. Daí começou a fazer o roponopono, pensando, até pensando numa situação futura. Até numa cocriação, né? Ela lá no escritório dela, tudo dando certo, não trabalhando mais pra outras pessoas. Aí a gente começa até com uma lei da atração, né? Mas aí que quando tu entender que é só colocar amor na situação pra aquele relacionamento. Porque a gente, a nossa vida é toda baseada em relacionamentos, né? É. Relação com o meu corpo, por exemplo, que a gente falou de curas espirituais. Primeira coisa que tem que ter é fé. Se tu não acredita, nem vai. Não vai num curandeiro, digamos. Não vai naquele médium que recebe lá. Não vai. Tu tem que ter muita fé, acreditar que aquilo vai acontecer, porque vai. Existem N casos, não só da minha família, como eu falei, mas N pessoas que deu certo. Que realmente a oração, o que o médico fez lá no atendimento, deu certo. Porque a gente é muito mais do que a gente pode enxergar aqui, né? Nós temos nossos outros corpos aqui, astral, espiritual, enfim, como quiserem chamar. E muitas doenças começam de cima pra baixo, né? Se eu vou ficando triste, aí vem o sentimento de tristeza, meu corpinho vai sendo bombardeado daqueles hormônios, daquela coisa ruim, logo vai vir uma doença. Tô triste, não vou comer direito, não vou dormir, não sei o quê, logo vai vir uma doença. Então, é como se fosse uma prevenção. É o preventivo da vida, fazer todos os dias ali, como eu faço a minha oração já do Ho'oponopono. É como se fosse um preventivo. Se eu estiver bem, eu vou dormir bem, eu vou comer melhor, eu vou estar melhor nos meus relacionamentos. Não vou ficar muito agitado, estourado, porque eu era só uma pessoa estourada. Era, não sou, era uma pessoa mais estourada e briguente, entendeu? Argumento é até de monte, não ia perder um debate. Então, a gente precisa ir aprendendo, mas nos relacionamentos, será que é bom fazer isso? Eu gosto quando alguém faz isso comigo? Não. Daí é o dar e receber, que a gente vai aprendendo, né? Mas, incluindo a autorresponsabilidade, amor, perdão, gratidão, a gente muda a vida, o dia, o mundo, o Brasil, tudinho. Eu chego numa teoria, mais ou menos, né, depois dos programas do Paranormal e tal, que eu acho que tem muitos obsessores vivos. Ah, claro. Principalmente nessa questão de ver, sempre tem uma tia que fala assim, mas onde nós vamos passar as férias? Aí não vende nem a pau. Ah, mas eu gosto tanto daquela casa, aquele apartamento na praia. Maravilhou. Mas você não vai lá há anos. Tá fedendo, tá tudo podre. A maresia apodreceu os pilares da casa. Ah, mas eu amo aquele lugar, me traz memórias. Se livra disso. Isso aí é uma palestrinha pro guru. Mas, claro. Como é que você fala? Larga disso, demônio. Não é? Deixa disso, né? Mas é que a galera, principalmente aqui, nós todos somos muito ligados na parte espiritual, mas eu vejo que às vezes são vivos as pessoas que atrapalham. Ah, lógico. É um tio, é um vô, é um pai, é um filho, qualquer coisa. Não é nem o espírito. O satanás é vivo. É vivo, é presente. E ele atrapalha mais até que o espiritual, porque o espiritual, você dá um oponopono, ele some. É mais fácil. O físico é um pouco mais difícil, porque ele é chato pra caramba. É verdade. Todo mundo tem aquela pessoa que tu conta uma novidade boa, a pessoa vem com 10 coisas ruins, né? Ah, eu vou trocar do emprego. Ah, tu vai trocar do emprego, mas tu vai ganhar menos, mas fica não sei aonde, mas não sei o que lá. Sim. Ah, eu vou colocar meu filho na creche. O quê? A criança vai ficar doente. Obsessor vivo. Os obsessores vivos. Lembra, eu não posso mudar outro. Eu posso apenas mudar a mim mesmo, meus pensamentos, meus sentimentos com relação àquilo. Não vou mais ver tanto essa pessoa, não vou entrar na energia dela. Vou me blindar. Como que eu me blindo? Estando sempre mais ou menos bem. Mais ou menos, né? Porque a gente tem, todo mundo tem uma recaída ali. Bah, hoje peguei uma chuva, talvez fique meio assim. Então a gente pode mais ou menos chegar à conclusão de que o oponopono é, pra corrigir, um erro, né? É um erro. Tem um erro ali. Um erro no relacionamento, não sei o quê. Ele vai ser coberto com amor, com as frases que vão ser entoadas. Então o oponopono, ele é havaiano, com uma espécie de inspiração indiana. É isso, mais ou menos. Pra gente ficar nessa coisa da repetição do mantra. É uma mistura, né? No fim a gente vai misturando um monte de coisa. Quando botaram ali repetir 108 vezes, nem precisa. Mas é só porque quem faz em torno de mantra. Exatamente, porque aí tá falando do japa-mala, né? Isso, o japa-mala que a gente... Você tá contando ali, sente... Não, lá, como ele disse, lá nos antigos, tu acha que eles faziam assim? Nem tinha. Nem sabiam. Ok, pode ser que foi uma consciência. Eles nem sabem o que é o oponopono, eles nunca nem ouviram essa palavra. Não. É capaz que nem tenha ouvido. Talvez nem tenha ouvido. É, e as quatro frases. Pensa, tu vai lá e fala, ô, eu faço o oponopono, daí o, sei lá, o Mavanha vai falar, e o que é? O chamavaiano. Tu usa quatro frases. Não, é que foi pegado o conceito geral e foi transformado. Eu vou fazer uma pergunta difícil pro Alê agora pra gerar um corte. Uma pergunta difícil. Ai, meu Deus. Tem alguém que você tem que perdoar na vida? Você pode não falar, mas existe alguém que você tem que perdoar? Existe. Existe? Uhum. Você já fez um mal para alguém? Não. Às vezes não foi o que tu fez, só que a pessoa interpretou. É, tem isso também, né? A interpretação. Não, não, mas calma aí. Você falou que eu tenho que perdoar alguém. É, mas alguém te fez mal. A pergunta é, você acha que, por exemplo, você faz o oponopono pra corrigir um erro. Sim. Ao contrário, eu tô perguntando. Se alguém tá fazendo um oponopono pra você, se você tem que ser perdoado perdoado por alguém, você cometeu algum erro no passado, em alguma coisa? Não, nada muito, assim, muito expressivo. Não, não. Não, não. Tá bom, era só pra gerar o corte mesmo. Não, mas... Se for dependendo da interpretação, pode ser que sim. Não, mas a resposta pra isso seria eu mesmo. Ah, tu errou contigo. Sim, é isso sim. Você se puniu muito. Sim, sim, isso sim. Teve até o caso que eu vi, o teu post já tá antigo agora, né? Mas da imersão paranormal, que você tinha muito medo de falar em público, né? Você tinha uma verdadeira cagarreia de estar em público, não é? Sim, sim. De fato, não, sem... Sim, sim, tinha medo. Eu tinha, eu tinha... Pavor. É, sim, eu tinha reações biológicas físicas. Sim, né? Tá, e você foi lá, fez a melhor palestra lá, agora, totalmente incrível. Quem viu a imersão, viu. Quem não viu, não viu, não é? E agora você se perdoou disso agora, provavelmente. Sim, sim, sim. Sim, nesse caso sim. Maravilhoso. Já teve até a imersão de São Carlos, já também foi maravilhosa. Maravilhosa. Foi mesmo. Foi incrível. Que bom. Então, às vezes rola o oponopono pra própria pessoa, né? Por tudo que tu já fez, aquilo que tu não fez. Sabe que o Bagri devia ter falado aquilo? Não. Fiz aquilo que precisava pra mim mesmo. E lembra, é você pra sua consciência. Não é você pra outro, não. É eu pra minha consciência, porque não tem ninguém que sofra mais ou que vai ter o, vamos dizer assim, o resultado negativo, né? Que nem eu falei, se eu não me cuidar, que é você. Não tem. É. O outro pode me fazer muito mal, mas eu posso fazer o pior mal de todos. O pior, é. O pior. É verdade. Eu posso não confiar em mim, que nem ali, ah, o ali não estava confiando nele mesmo, né? Ah, e foi lá e fez. É. Olha que, olha, a gente tem muito mais poder do que a gente acha que tem. O Rouponopono devolve isso através da autorresponsabilidade. É. E do amor, né? Se eu não colocar amor, não faço nada, não levanto a cama. E do amor, não faço nada, não faço nada, não faço nada.